Fiquei com vontade de ouvir mais sobre a nossa missão aqui com relação àquilo que a gente produz. Porque eu tenho sentido exatamente isso, que a gente tem vontade de deixar uma marca. Aliás, nenhuma vontade. Há uma necessidade de você... É o que eu tenho visto, porque a gente às vezes desenvolve algumas coisas, mas falta aquele produto, você elaborar mesmo, finalizar. E eu estou nessa fase de buscar isso. Todo mundo tem esse sentimento de algo importante sobre essa própria singularidade. É como se fosse uma espécie de dever, de uma coisa que você precisa realizar. E muitas vezes a gente fica brigando em conflito, porque a gente precisa fazer uma coisa específica. A gente tem essa coisa que a gente acaba se degladiando, que é essa coisa de ficar achando que a gente precisa afunilar e fazer uma coisa só. Quando, na verdade, existe uma estrutura que é uma estrutura ética, e que você provavelmente se identifica. Por exemplo, né? Deixa eu contar como que era pra mim. Pra mim era assim. Eu tinha uma coisa que tinha isso, tinha que ser sobre a verdade, e sobre uma certa honra, e uma coisa que tinha dentro de mim. Ao mesmo tempo, não sabia muito bem dar o nome, e eu sempre sentia. Quando eu ia fazer desenho e pintura, ou quando eu ia fazer música, ou quando eu ia fazer as coisas, eu sentia. Mas parece que não é só isso que eu estava com esse sentimento. Porque realmente, na verdade, pra você cumprir, olha, presta atenção nisso, pra você cumprir esse propósito, que tem a ver com essa coisa ética, que você tem algum anseio dentro de você de expressar, você vai precisar usar e disponibilizar realmente todos os seus dons. Quando você coloca todos eles a serviço de cumprir o propósito, aí você começa a entrar num processo de realizar isso que a gente estava falando, dessa missão, da alma, dessa tarefa, né? Aí a gente tem vários nomes pra falar isso. Vamos lá. E aí